O domingo foi de goleada na Suíça, o FC Sion atropelou o TAM com uma vitória por 7 a 2 e deixou a lanterna do Campeonato Nacional. O meia Adrian, ex-Flamengo, foi um dos grandes responsáveis pela goleada, comandando o meio de campo da equipe e anotando um dos gols. Com o triunfo, a equipe alcançou os mesmos 24 pontos do time que enfrentou neste fim de semana, mas leva a melhor no saldo de gols. Ciente da necessidade de evolução para melhorar o desempenho coletivo do Sion, Adrian comemorou a boa atuação deste domingo. Para ele, é o início de um recomeço importante para a equipe. Sabemos que estamos com um desempenho aquino que podemos apresentar nesta temporada. Mas não tem faltado dedicação e trabalho duro. Hoje pode ser um recomeço para a nossa equipe. Eu fico realizado pela boa atuação que tive e pelo gol marcado. Me sinto num momento de muita confiança e tenho certeza que conseguirei evoluir ainda mais para ajudar meus companheiros. Se mantivermos a pegada de hoje, conseguiremos dar a volta por cima, disse.